Marcos 12 Um dos escribas perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos e Jesus respondeu O primeiro é este, ouve Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração Toda a tua alma Todo o teu entendimento E com toda a tua força Palavra da salvação, glória a vossa Senhor Com toda a minha força para aquele que é o único Toda a minha força para aquele que é o único Para aquele que é o Senhor É a ele que eu amarei Vivendo o que nós estamos vivendo nesses dias Somos levados ao questionamento Porque temos tido a oportunidade de ter muitas escolhas De percorrer muitos caminhos De realizar muito mais Do que nós imaginávamos Interessante Porque quando estamos vivendo Fazendo Usufruindo Muitas vezes reclamamos que não temos nada E agora que tudo se foi Aí nós vemos o quanto Temos O quanto temos tido O quanto temos escolhido O quanto temos realizado O quanto temos percorrido O quanto temos feito É muito O que temos feito Agora que ficamos Impedidos de fazer De viver De ter as nossas escolhas Agora Começamos a ter a possibilidade De ver Qual escolha Era de fato importante De observar Quantas coisas Me prendiam Agora é um momento De reavaliar Agora é um momento Que muitas coisas Que eram muito importantes Vão passar a ser Menos Importantes Algumas coisas Achávamos que não conseguiríamos Viver sem Sem elas Não conseguiríamos viver E agora Estamos vivendo Sem elas Quanto temos Quanto temos tido Quanto temos usufruído Quanto temos vivido Quanto temos experimentado Quanta riqueza Quanta possibilidade Que beleza Mas diante De São Marcos No capítulo 12 Eu me pergunto Eu me pergunto Diante de tudo Que eu tenho Tudo Que eu faço Tudo Que eu escolho Tudo Que eu usufruo Tudo Que eu percorro Tudo Que eu realizo Nesse Tudo Eu consigo Identificar O que é Aquele que é O único Ou É tanto É muito E tudo me confunde E eu acabo Me distanciando E até me perdendo Do único Podemos fazer uma conta Se tirarmos tudo O único Aquele que é O único Senhor Estará No meio Das coisas Que eu tenho Vivo Faço Experimento E sou Se eu tirar Todas as coisas Eu encontro O Senhor No meio Está aí Entre elas Aquele que é O único Ficamos Sem as coisas Ficou O Senhor Ou Nada Ficou Tenho Ainda O meu Senhor E o meu Deus Ou ficou Só Impaciência Irritação Indignação Inaceitação E daqui Para frente Quando voltarem Todas as coisas Quando colocarmos De volta Todas as escolhas Quando pudermos De novo Continuar Com tudo E até Num momento Porque ficamos Sem nada Até pegar Algumas coisas A mais Quando tivermos Tudo de volta Quando incrementar A nossa vida Novamente Já estou Com saudade Quando voltar Tudo O Senhor Estará No meio Estará Entre Será uma Das coisas Para as quais Me dedico Será um Dos caminhos No qual Eu percorro Será uma Das minhas Escolhas Será uma Das minhas Opções O Senhor E no entanto O evangelho Diz Ele é o único 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 E é a ele Que eu amarei Com todo O meu coração Com toda A minha Alma Com todo O meu Entendimento E com Toda A minha Força Coração Alma Entendimento E força Coração Alma Entendimento E força Coração Alma Entendimento E força É um tempo Que podemos Pensar É um tempo Que podemos Avaliar Estamos sendo Testados Há um Teste Testando Paciência Testando Criatividade Testando A minha Alegria Ou Não De ter O meu Lugar De usufruir Do meu Lugar De permanecer No meu Lugar Há um Teste De conhecimento De mim Mesmo Acontecendo Eu achava Que me conhecia E agora Que estou Preso Que estou Em casa Que estou Sem minhas Opções Estou me Descobrindo O quanto Eu era Dependente Das coisas Que eu fazia É só um Exemplo Mas estamos Num teste Testados Para ver Se somos Aprovados Estamos Diante De Uma Fase De Reconhecimento Das nossas Escolhas Opções Caminhos Decisões Trilhas Jornadas No meio Disso Tudo Eu tenho Aquele Que é O único Ele deveria Ser o primeiro Toda Toda Minha Força Todo Meu Coração Todo Meu Entendimento Ele Deveria Ser Minha Principal Ocupação É Senhor Tenho Andado Ocupado É Meu Deus Tenho Andado Dividido É Senhor Tenho Andado Atrapalhado Com Tantas Coisas Eu Tenho Dado Tempo Pro Senhor Ele É O Único Senhor Amarás O Senhor Teu Deus O Único De Todo Teu Coração Toda Tua Alma Todo Teu Entendimento Com Toda Tua Força A Minha Alma Está Cheia De Que Se eu Fosse Peneirar Minha Vida Minha Alma Meu Coração Meu Entendimento Minhas Forças O que É Ficar Na Peneira O que É Sobrar Talvez Talvez Se nós Peneirarmos Bem O nosso Entendimento Vai Ficar Só Tecnologia Talvez Para Alguns Se peneirarmos A nossa Força Ficaria Só Halteres Músculos Onde Está O Único O Único Amarás O teu Único Amarás O teu Exclusivo Amarás O teu Único Com Todo Teu Coração Estamos Sendo Testados Estamos Sendo Questionados Estamos Diante De Uma Verificação Uma Oportunidade Maravilhosa Para Vermos Até Onde Ele É Único Até Onde Está Nele Todo O meu Coração Até Onde Está Nele Minha Força Meu Empenho Até Onde Está Nele Minha Alma Pensamentos Sentimentos Sonhos Minha Alma Até Até Onde Está Nele Minha Compreensão Meu Discernimento Queremos Tudo Dele Sabedoria Discernimento Força Graça Cura Saúde Vitalidade Pelo 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 Menos Será Que Amamos O Doador De Tudo Isso O Possibilitador De Tudo Isso Tudo Que Temos Fizemos Fazemos Escolhemos E caminhamos E já realizamos E já temos vivido Foi permitido Foi dado Pelo menos Nós agradecemos Pelo menos Temos gratidão Pelo menos Temos Alegria Obrigado Senhor Estamos Sendo Questionados Olhando Para Tudo Primeira Coisa Deveríamos Descobrir Se ele Está Isso Tudo Olhando Para Tudo Que não Está Aqui Agora Deveríamos Perceber O Quanto Temos O Quanto Fizemos O Quanto Temos Usufruído E Agradecer No Mínimo Agradecer Olhando Para Tudo Que Temos Vivemos Escolhemos Realizamos Podemos Fazer Uma Boa Avaliação E Separar E Eliminar O Que Está Sobrando O Que É Exagero O Que Passou Do Ponto O Que Está Me Atrapalhando E Me Roubando Tempo Precioso Para Outros Amores Olhando Para Tudo Isso Podemos Identificar Quem Me Rouba Da Minha Casa Quem Me Rouba Dos Meus Quem Me Rouba De Mim Quem Me Rouba De Deus Tende Misericórdia De Nós Senhor Nesse Tempo Precioso Tende Misericórdia De Nós Senhor Nesse Tempo De Questionamento Tende Misericórdia De Nós Jesus Nessa Oportunidade De Nos Rever Que Tudo Isso Seja Providência Que Tudo Isso Seja Graça Que Tudo Isso Seja Uma Alternativa Para Mudar Rota Para Alterar Atitudes Escolhas Costumes Para Escolher Melhor Tende Tende Misericórdia De Nós Senhor Dá-los Discernimento Compreensão Percepção Que Não Sejamos Mais Arrastados Roubados Levados Ludibriados Enganados Pelas Coisas Que Possamos Escolher O Essencial O Que Não Pode Nos Faltar Ainda Que Seja Pouco Ainda Que Sobre Tempo Mas Que Possamos Escolher O Essencial Perdão Senhor Se Fui Fútil Perdão Meu Deus Se Fui Desinteressado De Ti E Daqueles Que Merecem E Precisam Do Meu Amor Da Minha Atenção Do Meu Zelo Da Minha Dedicação Perdão Pela Minha Omissão Perdão Pela Minha Cegueira Perdão Pela Minha Surdez Perdão Por Eu Seguir 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 Sempre Preocupado Sempre Atrapalhado Ó Espírito De Deus No Nome De Jesus Vinde Transforma Nos Vinde Espírito Santo No Nome De Jesus Converte Nos Vinde Espírito Santo No Nome De Jesus Salva Nos Vinde Espírito Santo No Nome De Jesus Faz Novas Todas As Coisas Em Mim Eu Não Quero Continuar O Velho O Atrapalhado O Ranzinza O Reclamador O Chato Vinde Espírito Santo Da Da Alegria Da Me Gratidão Que Eu Possa Ver Tudo E Dizer Obrigado Que Eu Possa Perceber Tudo E Dizer Obrigado Que Eu Possa Saborear Tudo E Dizer Louvado Seja Deus Que Nada Passe Pelas Minhas Mãos Sem Gratidão Que Nada Passe Pela Minha Vida Sem Me Dar Conta Que A Bondade Foi Tua Senhor Que Nada Me Escape Que Eu Saiba Ser Sincero Agradecido Honesto Porque Tu És Digno De Louvor Vem Senhor Muda Meu Coração Muda Minha Vida Salva Me Porque Eu Sou Teu Jesus Eu Confio Jesus Eu Espero Em Vos Amém No Nome Do Pai Do Filho E Do Espírito Santo Amém Esse Tempo Pode ser Uma Grande Providência Paz